É um momento difícil para a educação, para os pais, para todo mundo, mas tem pessoas de olho nisso sim. Esse treinamento aconteceu pela internet, cerca de 300 representantes de escolas municipais de Goiânia participaram desse evento da Prefeitura Municipal de Goiânia. E para a gente entender como aconteceu, já que se tratou aí da prevenção do abuso e também da violência sexual, que é um assunto que está sempre em alta, porque a gente nunca pode esquecer desse detalhe que é tão importante. Não é detalhe, é um crime horroroso contra crianças e adolescentes. E a gente vai entender agora falando com o secretário municipal de educação, o secretário Welton Bessa. Bom dia para o senhor, obrigado pela presença. Como que aconteceu esse webinário? Conta para o pessoal de casa. Bom dia para o senhor. Bom dia, Juliana, a todos os telespectadores da Rede Record. Esse webinário aconteceu na data de ontem, que é um seminário virtual, onde nós falamos acerca da violência sexual praticada em relação às crianças e aos adolescentes. Trata-se de uma medida adotada agora no mês Maio Laranja, que é o mês de enfrentamento à violência sexual em relação às crianças e adolescentes, porque dia 18 é o dia nacional, legalmente reconhecido como data de enfrentamento a essa violência tão grosseira contra as nossas crianças e adolescentes. Esse evento aconteceu na data de ontem, contou com todos os nossos gestores, nossos professores da rede municipal e tem como objetivo prevenir esse tipo de violência. Nós sabemos que ainda ocorre bastante e em relação a isso, a Secretaria Municipal de Educação, juntamente com a Secretaria de Saúde e outras pastas, tem como objetivo prevenir e ter no professor a possibilidade de evitar, pois ele tem um contato diretamente com esse aluno e nesse contato aí a gente poder identificar tais casos para que a gente possa evitar essa violência. Secretário, o que foi repassado para o professor ou representante em relação à identificação desse tipo de crime, já que eles não estão tendo contato físico, né? O que foi trabalhado foram os aspectos legais do dia 18 de maio, que é o dia nacional de enfrentamento e combate e prevenção ao abuso sexual e violência, além dos aspectos legais, os aspectos históricos e os aspectos etnorraciais desse abuso também. Então o objetivo dessa capacitação dos professores é realmente prevenir esse tipo de agressão para que o professor ele possa identificar, pois ele tem um contato direto com esse aluno e uma vez identificado ele possa tomar as medidas legais também já determinadas por lei. E tem um trabalho muito bonito também sendo feito pela Secretaria Municipal de Educação, que é relacionado aos exames oftalmológicos, né? Para as crianças enxergarem melhor, como é que vai ser isso? Exatamente. Com o objetivo de assistir integralmente as crianças, nós estamos desenvolvendo um projeto também em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a pedido do prefeito Rogério Cruz e da primeira-dama Thelma Cruz, no sentido de nós realizarmos consultas oftalmológicas. Então hoje nós já temos uma conversa muito adiantada, um projeto sendo criado com o objetivo de possibilitar a todas as nossas crianças, a todos os nossos educandos, uma consulta oftalmológica e caso haja necessidade, até mesmo com fornecimento de óculos e encaminhamento para aqueles casos mais graves. Isso é tudo de bom, né, Juliana? Porque a criança já tem tantos detalhes que tiram a atenção dela, e quando a visão não é tão boa também, aí é um fator importante para a criança não prestar atenção em nada, mas agora se depender da Secretaria Municipal de Educação, todo mundo vai enxergar bem, tanto as crianças em casa, e também os professores do outro lado de olho em tudo que acontece na casa das crianças.